Salve rapaziada do Youtube, começando aqui mais um vídeo, olha só quem tá atrás de mim aqui é o CJ e o CJ de aparelho mano, não sei porque que eu botei essa imagem, eu achei engraçado, está aqui o CJ de aparelho Vamos continuar aqui a saga Zumbis em San Andreas, vocês estão gostando muito, o feedback tá da hora, então já sabe né mano, se você quer que eu continue, deixa o like e comenta Porque se o bagulho começar, dá pouca viu, dá pouco like, eu não vou fazer não véi, eu tô revoltado Então vocês tem que deixar o like e comentar aí, beleza? Vamos lá então, já vamos aqui continuar de onde eu parei, que eu parei naquela missão que a gente tem aqui pra Murrolange né, vamos lá então É o seguinte rapaziada, já peguei comida aqui pra gente não ter problema de fome, tô com duas comidinhas aqui na minha mochila, tamo topzera, beleza? Então ó, já tamo pronto aqui pra bater a larica mano, vamos lá então, já tô com, já comi beleza, o que a gente tem que fazer então? Temos que ir para Murrolange, que é aquele bairro dos milionários né, então já vamos lá ó, fica mais ou menos aqui, o que pega rapaziada? O jogo não falou pra gente o que a gente tem que fazer, ele só mandou o CJ ir para Murrolange, porque lá, quando a gente estiver lá, o cara vai dar novas ordens O problema mano, é que lá em Murrolange, tem facção, tem zumbi, tem demônio, tudo que há de ruim, então eu vou ter que tomar muito cuidado porque, o que que pega? Se eu morrer, o jogo volta lá no começo da missão, o jogo volta lá no começo véi, é muito difícil, mas é muito legal, então vale a pena O problema rapaziada é que eu não tenho um veículo né, eu só tô de bike, e quando a gente anda de bike, tô sendo infectado aqui Quando a gente anda de bike, o CJ fica com muita fome véi, ele fica com fome muito rápido, isso é um grande problema né, isso não é muito legal, então vamos ter que tomar cuidado Ó, tá vendo esse lugar que tá vermelho aqui no mapa? É uma área infectada, então eu tenho que tomar cuidado também pra não entrar nessas áreas infectadas Ao mesmo tempo que eu também tenho que tomar cuidado pra não morrer É tudo ao mesmo tempo O jogo tá falando que eu tô cansado, muito bom Sai daqui zumbi dos infernos Ah mano, eu tô com mó medo de subir aqui, vai Não medo de assustar, óbvio né, medo de morrer mesmo, porque o bagulho é difícil pra caralho Vamos ficar na casa do CJ? Deixa eu só parar aqui pra dar uma descansada, porque o cara tá ficando, tá ficando cansado Toma Já chegou uma velhota aqui Será que aqui já é Muraland? É Eu já tô em Muraland, né Será que eu tenho que esperar aqui, ó A missão é a seguinte, vá pra Muraland e espere por ordens Bom, já tô em Muraland, né Ó, CJ já mandou um grau ali, filho Nem fui eu que mandei ele dar o grau não Nossa, agora eu que reparei a placa aqui da... De Los Santos aqui, ó De Vinewood tá destruída, mano Deve ter caído um meteoro ali, né Só pode Como é que o zumbi vai destruir aquilo ali, véi Vamos aguardar as novas ordens O problema é que da outra vez que eu fiz isso eu fui fuzilado Simplesmente eu fui fuzilado Ó, já tô ouvindo bairro de zumbi Ó O que que o CJ tá pulando, véi? Ai Bora, caralho Mano, o CJ, cara Mas que desgrama Preciso achar um lugar pra comer, véi O CJ O CJ fica com fome muito rápido, véi Como eu falei, quanto mais você anda de bike Mais fome e desgracento vai ficando Tá, beleza Nossa, agora eu assustei Não, agora eu assustei Agora eu assustei Não vou mentir, não Eu tinha lido um comentário me falando que dá pra saquear o carro Será que é isso mesmo? Olha Dá mesmo Você encontrou 140 reais Eu vi Eu vi Ai Corre Não sei o que tá acontecendo Não posso morrer nem a pau, filho Caralho, veio uma horda atrás de mim, filho Olha o palo aqui Você é louco, mano? Veio uma horda ali, você tá de fora? O que eu faço, véi Você é louco, filho Caramba, eu não tava parando de ouvir zumbi, mano Não sei nem o que eu tô fazendo Mano, não vai aparecer barulho, não Filho, a pala de cabeça é bem insano Ó, tem uma... Pera, pera, pera Tem uma interrogação aqui, ó Isso não tinha aqui, hein Vamos na interrogação Ah, por isso que tá show de zumbi aqui, então Fiz bosta Vou ter que matar Mano Mano, eu não sei como que eu faço pra usar meus pontos de perk Já vi que tem uma witch aqui, véi Tem uma bruxa aqui, hein Ah, será que ela tá aqui? Cheguei na missão aqui, véi Ah, finalmente E aí, Cal? Tem uma pergunta pra você Tem uma missão Você precisa matar uma pessoa Uma pessoa que tem as manhas de habilidade Vou te dar um rifle Você tem que ir no lugar que eu mandar você Você vai lá e faz o serviço Ai, caralho O cara vai mandar o... O que é esse cara, véi? O cara tá mandando matar gente pra ele? Você não sabe matar ninguém, não Desgrama Galera, eu tenho três pontos de skill E eu vi aqui que nessa telinha Eu consigo melhorar a skill Por exemplo, aqui eu consigo melhorar a habilidade com a arma Então vamos fazer isso aí Como é que eu... Como é que será que eu upo aqui? Ah, aqui, ó Apertando shift Tá level 1 Agora eu tenho três pontos E pra upar a próxima skill Ahn... São quatro pontos Tá, beleza Eu não tenho mais ponto pra nada Então vamos... Vamos ficar na moral aqui Pelo menos essa vez eu não morri Porque se eu morresse Ia voltar tudo do zero São quatro da manhã O bagulho é louco Eu queria tanto encontrar um carro, véi Tanto? Eu queria tanto ter um carrinho Vou meter o pé daqui, vai O lado bom é que tá amanhecendo Então a visibilidade fica muito melhor Deixa eu saquear esse carro aqui Vamos ver o que que tem atrás dele Beleza, não tem nada Gostei desse carro Tem tudo que eu precisava Nada Ai Nossa, corre Ai Cê é louco, mano Tem as gangues aqui As facções, tá ligado? Cês viram? O cara passou numa van Já chegou metendo Fazer tona E aqui Também não tem nada Nossa, filho Já tô ficando com fome Pelo amor de Deus Vamos comer Ai Nossa Já era Só corre Nem vou pegar a bicicleta não Mete o pé Mas se quiser vir pro fight também Eu venho Nossa, véi Olha, tem zumbi ali Os caras tão vindo atrás de mim Não dá pra gente correr tanto tempo, véi O CJ ele fica com Ele falta ar, né O jogo tá tipo Eles botaram um realismo aqui no game, véi No mod Tô vendo o tiro Nossa, o CJ perdeu vida Agora eu tô sem bike Tem zumbi vindo pra cima de mim Eu não posso ficar correndo Muito bom Eu não quis arriscar, mano Porque Porque eu ia morrer Óbvio que eu ia morrer Vou descansar aqui Vou pegar um cover aqui pra descansar Ah, já tô com um sniper aqui, ó Ó Nossa, a sniper fica Abalançando, fi Não é tão fácil acertar o tiro, não Susto Ah, não Tanque Tanque tá vindo, véi O bichão tá vindo Sobe Ai Meu Deus Me diz que você vai pular aqui, CJ Não sobe aqui Não sobe aqui Se ele subir aqui eu tô morto Meu Deus do céu Que? O jogo fechou Ficou um monte de foto do CD O jogo fechou, véi Não Ah, mano O jogo fechou O jogo minimizou sozinho E eu morri, mano Aí não Aí é sacanagem, véi Galera Tô aqui no lugar de novo Onde eu tenho que esperar As ordens do cara desconhecido Mano Foi tenso, hein Peguei comida Já peguei várias coisas aí Só que eu cortei Ô, por que que eu pulei? Eu cortei do vídeo, né Porque senão fica muito grande O negócio, véi Mas basicamente Eu só peguei comida mesmo Vamos esperar as ordens aí Do Estranho E agora tá começando Essa chuva Vai ficar difícil de enxergar Dá pra subir aqui, não? Tem zumbi chegando aqui, mano Ai Matei Nossa Peidei agora, tá? Esse aqui é um Aquele bicho do Left 4 Dead Eu esqueci o nome dele Vou ficar aqui na maciota, fi Enquanto o cara não me liga Cê é louco Pô, que eu não chamo atenção De nenhum zumbi, tá ligado? O que que vocês tão achando do mod? Galera, eu tô vendo Que vocês tão gostando bastante Comenta aí, mano Você que tá vendo aí Agora, até nesse momento aqui Comenta aí O que que você tá achando do mod? Não esquece o lequezão, beleza? E o cara não tá Mano, tá demorando Pro cara aparecer, viu? Meu chapéu Ai meu Deus Meu Deus, meu Deus Tá vindo uma horda Tá vindo uma horda Só que eu não sei de onde que eles vão vir Ai, caramba Ai Tenso, hein? Vou sentar a azeitona Não quero nem saber Ai Caramba, o bicho brotou do meu lado, fi Mas que demora, mano Esse cara tá me ferrando, hein? Acho que aqui não tem como vir zumbi, né? Não, beleza Então eu tô seguro aqui Só vai vir aqui da frente dessa porta Será que eu tenho que ir lá fora, mano? Tem um bicho aqui Ai Morre Cê é louco Tá vindo só o chefão aqui, fi Esse aqui é aquele que fica pulando na nossa cabeça E eu tô ouvindo uma pessoa gritando Nossa, que demora, bicho Tem uma mulher gritando, véi Agora deu Mano, deixa eu só ver quem que tá ali Não, tem um zumbi ali Deve ser aquele zumbi Aquela mulher que tá gritando ali Nossa, é louco Finalmente, véi Finalmente o cara apareceu Vamos lá, então Ele vai mandar eu matar alguém O problema é que tá aparecendo aquele bichão, véi No caminho Ele tá me ferrando Tô ficando com fome, mas Nada aqui Uma comidinha Não me ajuda Já peguei logo Foi o Mc lixo ali O Mc trash Direto do lixo Vamos lá, pegar a bike aqui Essa chuva vai avacalhar, hein E aposto que vai aparecer aquele carro de novo aqui no caminho Vai, pra me lascar Vou meter o pé Não vou nem vasculhar carro nenhum Vou até tentar descer por aqui, ó Aí só falta eu morrer aqui também, né Aí, ó Ai Que bosta, né Essa mountain bike também Ela é ruim pra frear, né Meteu o pé, véi Meteu o pé Não vou ficar aqui pra brincadeira, não Seis da manhã Vai dar sete da manhã Tomara que não apareça nenhum Bicho Satânico aqui Aí Agora não apareceu, hein Vai, Sidney Sniper na mão aqui Já, ó Sniper na mão, fi Ó Ó Vamos lá, então Quem que eu vou ter que matar Eu estou curioso agora pra ver Quem eu vou ter que matar Mate a pessoa Ou deixe ela viva Eu vou deixar ela viva, mano Eu não vou matar, sério Eu não sei se a pessoa é malvada ou não Vou deixar ela entrar Era pra matar Eu não vou matar O jogo tá me dando opções, véi Nossa, que barulho é esse Nossa É o estranho que tá pedindo ajuda, véi Proteja o estranho do zumbi Vou ajudar, vou ajudar Ajudei, filho Não tô nem aí Não vou matar a pessoa Eu não sei se ele é malvado ou não Não, minha mulher Obrigado pela sua ajuda, estranho Qual que é o seu nome? Eu sou o Sidney, ó Meu nome é Helena Prazer em te conhecer É a namorada do CJ Você tá bem? Ele perguntou Sim, tô muito bem Obrigado pela ajuda Eu sei que não é muito bem ficar por aqui Você quer vir comigo? Ah, eu tenho um lugar seguro Beleza, vamos lá CJ falou Vamos lá pro lugar seguro, fi Tem que seguir ela? Ah, tá Eu tenho que vir então Nossa, é mó longe É aqui, ó North Rock Caramba, vou ter que apê até lá Tô lascado Putz, velho Será que ela Caramba, mano Eu vou morrer de fome Eu não tenho mais comida, velho Será que esse carro aqui liga? É claro que não, né? Mano, tem um símbolo aqui do meu lado De uma vendinha, parece Vamos ver se tem comida pra comprar aqui Ou dá pra assaltar isso aqui Sei lá Nossa, a Helena tá com 47 de vida, mano Eu não posso deixar ela morrer Ajuda ela Nossa, mas essa Helena também tá osso, hein Comida, comida Bora, Helena, bora, Helena Bora, 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 fia Vamos lá Comida Boa Bora Agora eu tô com comida pra meter o pé Será que tem como recuperar a vida da Helena? Ela tá com 42% só, mano Eu tenho certeza que se ela morrer Eu também vou morrer Caramba, a casa da menina é longe, velho Bem achando aquela aqui do lado bobinho Será que se eu chegar perto dela E apertar alguma tecla Alguma coisa? Não, não dá nada Caramba, mano Esse é tão bom se eu pegasse um carro, né? Ui Mano, eu tô ficando com pouca munição, hein Tá tenso, rapaziada Tá muito tenso Você tá cansado Para pra descansar Mano, mano Não dá pra descansar no meio do apocalipse Nossa, que susto, mano Achei que tinha um bichão vindo ali Vamos ver que tem no... Vou tá vasculhendo esse carro aqui Boa que ela tá dando um cover também Nossa, não tinha nada no carro Beleza Deixa eu só ver aqui onde fica a casa dela Pra ter certeza Nossa, é muito longe, velho Nossa, mano Eu peguei o caminho errado ainda Oh, meu Deus Vamos passar por aqui, então A mina não tá pra brincadeira, não, tá? Vem... Ah, não é pra você ver que ela vai ficar ali parada Achou uma arma aqui Putz, grila Tem gente aqui Tem gente aqui Tem inimigo Vai, fia Vem, 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 vem Galera Tô vendo ali no mapa agora Tem um símbolo de carro O que que é aquilo? Tem um símbolo de um carro aqui Que apareceu agora Não tinha antes Putz, grila, mano Tá tendo tiroteio das facção aqui, filho Tem gente aqui Não, Helena Não, velho Meu Deus Sai daí, Helena O que que essa B.C. tá fazendo, velho Nossa, esses caras se mataram ali Vem, Helena Vem, vem, vem Nossa, a mina não tá pra brincadeira, não, tá? Fudeu 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 Ferrou, ferrou Agora não tem brincadeira Vou ter que sentar a azeitona Ela vai morrer Ela tá indo pra cima Será que vai vir pra cima de mim? Nossa Foi Ai, ela matou Ai Tô atacando a molotov aqui, mano Putz, tem outro Dá pra essa mulher parar De querer matar todo mundo E correr comigo É que imbecil, velho Vou deixar ela pra trás, mano Ai Mano, ela vai morrer Sério Não tem condição Uma coisa dessa Essa imbecil Vai se matar, mano Tem um cara pegando fogo ali Ai Nossa, ela tá com 4 de vida, mano Eu não sei como é que eu faço pra curar ela Eu não tenho nem comida É, nem vida pra ela Ela vai morrer, mano Essa idiota Agora eu tô perdendo vida Porque eu tô com fome Mano, é muita coisa Ao mesmo tempo Mano, eu vou pegar a bicicleta Eu vou meter o pé Vamos ver se funciona Tem uma molotov aqui Deixa eu pegar Ah, velho Vou meter o pé Será que ela vai... Isso é louco É que tipo Tá mandando ir pra casa da Helena Porém Ela não tem um veículo Putz, grita Tem uma área infectada Corre Vamos ver se o jogo Vai deixar eu ir sozinho Pra casa dela Deixa ela pra trás Tô nem aí Tomara que dê certo Essa loucura que eu tô fazendo Olha esse Ai Ai Nossa, o CJ Deu no ré com a bicicleta Como é que eu ia chegar aqui Andando, velho Muito longe Ia ter que passar Numa área infectada ainda Infestada de zumbi Não dá, não Cheguei Por favor Me diz que vai ter como eu fazer isso Não tem como, velho Ah, tem Ela morreu Morreu do quê? Minha parceira morreu Rapaziada, é o seguinte Vai ficar pro próximo vídeo Vocês tão gostando da série, velho Comenta aí o que vocês tão achando Deixa o like Quem souber dicas aí Pode comentar também Tamo junto Valeu pelo apoio E a gente se vê no próximo vídeo Falou